e aí pessoal estamos aqui mais uma vez né pessoal fazendo aqui mais um vídeo é o derradeiro da criação de ovelha de um caçamba né o que restava pessoal era só o Zé né né o Zé estava aí estirado Zé estava aí estirado ontem ele estava lisinho Zé estava ali até eu imaginava dele não passar nem a noite né vivo já estava meio doente ontem né aduentado aí ontem mesmo eu imaginava que ele ia amanhecer morto mas quando eu subi lá para cima mais duas oito horas vai nove horas ele estava vivo né aí quando eu cheguei agora o meu sogro tinha acabado jogando aqui estava morto já né aí para voltar lá para o secado para aterrar nós vamos fazer um jeito de aterrar aqui mesmo né não tem mais onde correr mais nem foi o último que sobrou né foi o último que sobrou quer dizer estava sobrando né aí hoje mesmo estava com o que estava com hora hora e meia mais ou menos o bichinho morreu né a gente nem nem chegou nem a vender já com o dor né foi criado na mamadeira não deixei ele em casa de lembrança ele só estava já só tinha escapado até agora mesmo porque estava um borreguinho meio forte no leite direto né mas fosse um borreguinho mais forte que ele já teria morrido né e foi medicado vacinado e não tem jeito não teve ponto correr não era vontade da pessoa de criar menos isso que era enjeitado né se não eu venho de azul ver essa semana um menino eu vou deixar a Zé para ver o resultado mas não deu né então pessoal a gente não postou vídeo ontem hoje vamos ver se temos um jeito de ir na rainha postar porque aqui a gente está fez um dia hoje no escuro né já está com 24 horas sem energia aí 24 horas sem energia o menino falou agora que prometeu de vir 5 horas da tarde mas de onde que eles prometem né de ontem bem cedo para cá não vem aí está quanto mais chegar aqui 5 horas da tarde né eu acho que deve ser só história furada né eu liguei ontem e falo que chega até as 2 da tarde já é 2 da tarde do outro dia e nada agora a gente uma notícia dessa né Zé estava doente ontem mas para morrer assim de repente de repente era eu esperava que ele podia passar 2 ou 3 dias vivo né é mas de repente faz parte da criação né faz parte da vida agora o que é que vai acontecer saquetar o negócio de criação de bordo né é e vamos partir só para os peixinhos agora para nós ver o resultado partir para os peixes os peixinhos chegou água nova para eles estão sossegados lá agora estão tranquilos diz que ele logo logo no instinto de nós levar lá para cima né não é quanto mais antes levar melhor que é muito né o poço apertado a demora ele não não passar na tela do açude lá a gente leva lá para cima e as traíras pegadas né eu sei que muitos vão pegar ainda tem muita traíras né mas também tem muita piaba no açude ela se interse na piaba acho que é muito forte lá também né ai coitado do Zé foi em barcoço foi que é o presente era o presente do atu né é né era meu prazer de criar para isso para dar o presente do atu morreram quantos ao total? oi? morreram quantos? as ruípar de 9 e o que eu comprei 10 10 em total né Ninho disse que quando ele criava morreu mais de 30 mais de 15? de 30 de 30 é e é bem pertinho daqui a casa de Ninho né na mesma região vem aí na grota né é o vizinho aqui em Brasca cria muito também o João Ninho já veio um boato para acabar também que estão morrendo agora eu não sei não porque lá quando eu criava na grota a ser uma grota fria não morria né mas já é mais distante né mais distante e pode ser outra raça de bota também pode ser com essa raça aí top aí eu achei uma raça mais fraca né não sei não que vinha que vinha a ser isso até roubar o bichinho que os animais não estavam rasgando né era era o Zé o pessoal sempre perguntando nos comentários se o Zé tinha sido vendido mas ele estava em casa até hoje né até hoje né para que filhote de burreiro não é rapaz não é o bichão grande não o cara faz um termo assim até porque ele fica até já para ficar em cima da terra né agora aqui a dose é pesada né é tristeza viu é mais fazer o que né faz parte da vida está também uma bebida que tomou não foi e bebeu bebeu muito leite o Zé até eu não queria nem aterrar aqui porque aqui já faz parte do outro dono né é para errar para a casa só para aterrar é aqui é um sítio antigo de bananeira deixa aqui em cima a terra direitinho bota o rosto de bananeira para cima aí né é o negócio está em feito é no total dez né dez se estivesse vivo se estivesse se criando aí nesse dois ou três meses Junta também ia fazer aí dois ou três contos não era que Deus queria mas não deu né se fosse para ficar os dez adultos era por causa de dinheiro né é mas o dinheiro é de menos nessas horas as pennavidas do bichinho perdeu né as pennavidas do coitado foi uma doença infeliz que deu nas ovelhas e se eu não tivesse acontecido de vender aquelas ovelhas e perder mais podia adoecer vamos ir morrer né é botar as troncas aí em cima é rojão viu era o último carneirinho era o último tanto financeiro né rapaz eu agora Deus ferei parece que eu vou maquetar o negócio de ouvir né de ouvir agora está vendo que não está dando certo mesmo não está dando certo vamos trabalhar nos peixes e ver o que é que dá né é vamos criar os peixinhos vamos botar umas bezerrinhas lá em cima do terreno para não abrir a sorte vai dar né eu vou falando que ninguém estava aqui ontem aqui em casa ontem de noite ele falando se fosse ele é estava uma pescada boa naquele assunto para tirar a maioria dos peixes para consumir eles aí para ter mais pouco lá eles que acham está cheio de peixe ali peixe comum né estava uma pescada boa de rastrão agora só que acontece isso aí porque para pegar do jeito que está cheio fica complicado e o cano que está lá agora dele não vai vencer aquele monte d'água né ele tem muita água no mato mas também essas coisas não estava cercando de rede né é porque está certo vai levar um bocado de peixe aí vai é dois mil né tem dois mil e quinhentos aí dois mil e quinhentos vai vai como é que se diz vai apertar lá também né dois mil e quinhentos peixar mais dois mil e quinhentos quem sabe quantos tem ali dentro tem aquela fornada esse daqui ali já dá para acabar aí aproveitando né então se daqui meio quilo três dando um quilo ali né agora o negócio aqui não tem nem rastão mais né para pescar e para cegar ele agora não tem como não tem como ele rastão não pega não o peixe da lei pega não mas vou estar com tudo deixa ver o que é que dá deixa ver né Deus a quem vai saber aí se acontecer do que veio de apropriar entrofiar mas os outros não cobrir né porque agora vamos dizer assim eles estão com quatrocentos gramas o peixe daquilo daqui a três, quatro meses aí ver que o barril está cheio está com seiscentos, seiscentos gramas né e se o daqui que for para lá se vier de fora não crescer só dá para crescer mais né quando for pescar pronto aí quando acontecer do rio baixar então é tempo de fazer a pescar tem os peixes grandes e os pequenos né mas como agora mesmo por enquanto mesmo não tem como fazer aquela pescaria agora não água é muita né água é muita vamos esperar uns trinta do dia até crescer um pouquinho o jirraço para levar para lá né para levar para lá né seja lá o que Deus quiser o que cresceu cresceu né então pessoal está aí o fim de zé o fim da criação era o outro um burreguinho arretinho agora parti para a outra né parti para outras coisas agora né parti para outras criações é porque o mundo só acaba não só acaba para quem morre né então pessoal vamos encerrar por aqui até a próxima aí se tu quiser valeu pessoal